Concurseiros, se você realmente quer ser aprovado no próximo concurso da Justiça Eleitoral, que envolve o TSE e os TRS, você tem a obrigação de assistir esse vídeo até o final, porque possivelmente você está fazendo tudo errado, indo nessa onda de informações que estão passando para você por aí. E eu vou te mostrar aqui na prática, em detalhes, os fatos que estão totalmente equivocados. Então, se você não me conhece, eu sou o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Autocempenho. Mais de 16 anos eu treino estudantes para serem aprovados, eu já fui aprovado em nove concursos e hoje já são mais de 500, 520, na verdade, estudantes aprovados nos mais diversos concursos, inclusive vários nos últimos concursos que nós tivemos da Justiça Eleitoral. E a minha missão nesse canal é te ensinar, estudar da forma correta, porque é assim que você vai conquistar a tão sonhada vaga. Então, antes de a gente começar o vídeo, já deixa a tua curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. E, lógico, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Vamos lá. Você está estudando, pensando no concurso do TSE, TRE, unificado ou não, a gente não sabe agora o que vai vir pela frente. E eu vou te mostrar aqui em detalhes como que os cursinhos, e não só os cursinhos, essa galera que vende material e tudo por aí, que o problema é vender, porque eu também vendo os meus cursos, o problema é te passar informações erradas, erradas. E, principalmente, o que me alertou fazer esse vídeo para você, e esse canal tem essa missão de manter no caminho correto, é te mostrar como que você está indo por um caminho que é totalmente errado, e você está aniquilando as suas chances de aprovação. Então, muito, muito, muito importante você assistir esse vídeo até o final. Vamos lá. Esse concurso começou a ser cogitado. Vamos, primeiramente, fazer uma timeline aqui. Ele começou lá em 2022, que foi a fase inicial, quando começou a se ventilar essa questão do concurso, do próximo concurso ser unificado. E aí, o TSE parece que teve essa ideia, e aí comunicou os TRS, e vários TRS aderiram até o momento. Então, até o momento, basicamente, são 25 TRS mais o TSE, ou seja, tirando o TRE, DF e o TRE para todos os outros, aderiram essa ideia de fazer o concurso unificado, que depois a gente vai pensar se é uma boa opção ou não. E aí, o que acontece? De lá para cá, pronto, começou a bombar as notícias aí, nas redes sociais, nos cursinhos, os blogs, que seria o maior concurso da história dos tribunais. Eu lembro de uma notícia que eu vi lá em 2022, de não sei quantas mil vagas, blá, blá, blá. Aí, saiu uma portaria de detalhamento de vagas lá em 2022 ainda, onde, nessa portaria, o TSE autorizava ali algumas vagas para provimento. Eu sempre falo autorizava entre astas, porque, assim, olha, isso aqui pode acontecer, não é que tem que acontecer, né? Então, essa é uma coisa que você precisa trabalhar muito, né? Aí, em 24 de janeiro de 2023, ali em janeiro, saiu um possível cronograma, e aí começou, não, o concurso sai agora esse semestre, lembra que você estava estudando, né? Não, sai, parece que sai em maio. Não, vai sair em junho. E até agora, não saiu nada, né? Estamos gravando esse vídeo aqui dia 4 de agosto. E aí, o que aconteceu? Em 27 de julho, saiu uma notícia também de que esse concurso poderia ser em 2024. E aí, eu quero, né, já chamar a sua atenção para ver como que você é manipulado da forma errada, porque, na verdade, essa notícia partiu, né, tudo parece, de uma informação que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais publicou, dizendo, né, que pretendia participar do concurso unificado e que, possivelmente, o edital seria em 2023 ou no primeiro semestre de 2024. Gente, é óbvio. É óbvio. Porque nós estamos em agosto. A banca nem foi contratada. Então, vai da contratação da banca. Venha, quer dizer, nem a resolução... Primeiro, a resolução do concurso tem que ser publicada. Dizem que está pronta, mas até o momento a gente não sabe. Depois disso passa-se a contrataformação de comissão, contratação de banca, gente. Esse processo todo vai de uns seis a oito meses. Tranquilamente. Mas, o que incomodou a maioria dos concurseiros aí nos últimos dias, na verdade, foi no dia 28 de julho, publicou uma notícia, né, que o concurso do TSE não seria mais unificado. Não seria mais unificado. E aí, vamos lá. Eu vou explicar essa notícia pra você, mas eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque daqui a pouco eu vou mostrar pra você como que o seu pensamento sobre o concurso unificado do TSE-TE está totalmente equivocado. Você está torcendo por uma coisa acontecer que vai ser a pior situação pra você que está estudando aí pra Justiça Eleitoral. Pausa rapidinha pra eu dar um recado muito importante pra você, que é pra você aprender e estudar da forma correta. É fazendo a sua inscrição agora no evento online gratuito O Mestre da Aprovação, onde eu vou te ensinar o método de alto desempenho completo, todo o passo a passo, pra você de uma vez por todas conquistar a sua aprovação. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição agora. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. Foi uma notícia, aqui tudo indica, publicada no site do SERS, que ele diz o seguinte. Concurso do TSE não será mais unificado. Está lendo o próprio site. Após consultar as principais bancas organizadoras de concurso no Brasil, o TSE recuou da intenção de realizar um edital unificado com os tribunais e jornais eleitorais. Segundo informações que conseguimos apurar a partir de fontes do blog, isso parece aqueles negócios policiais, né? Nossa, as nossas fontes, a gente tem infiltrados lá. As bancas alegaram falta de tempo hábil para conseguir a logística necessária para a aplicação das provas. Gente, isso é óbvio. Esse ano não dá mais pra fazer esse concurso. É óbvio. Só pelo prazo de, como eu falei, editar a resolução do concurso, contratar a banca, e a banca conseguir deixar o concurso pronto, não dá tempo. Vai de uns seis a oito meses, pelo menos. É, vai seguindo a notícia aqui. Que aí você fica assim, uau! Inclusive, alegaram dificuldades na oferta de prédios para aplicação das provas nas 27 capitais. Gente, eu não sei de onde que tiraram isso aqui. É bom que ninguém fala, né? De onde que veio realmente essa informação. Mas olha o que eles colocaram aqui. As organizadoras deixaram claro que não conseguem atender o objetivo do TSE, que seria aplicar as provas em novembro próximo. Como eu já expliquei, isso é óbvio. De acordo com estudos feitos pela banca, pelas bancas, o concurso deveria ter mais de 110 mil inscritos. E por conta disso, não teria uma oferta de prédios para a realização das provas nas 27 capitais. Gente, o concurso do... Só pra você ter uma noção. O último concurso do INSS teve mais de um milhão de inscritos. Essas bancas grandes, FGV, FCC, SESP, cara, 110 mil, não é nada. Não é nada. Pra que concurso maior do que o do INSS? Então, eu não sei de onde que eles tiram isso aí. Aí, continuando aqui, quantitativo de vagas, seriam aproximadamente 700 vagas para o sertão unificado. Vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. A não ser que o aproximadamente de vocês seja aquele, aproximadamente 700. Gente, mas a gente falou aproximadamente 700. Só que pode ser de 100 a 5 mil. Sim, porque essa informação está completamente errada. Uma notícia que os cursinhos vincularam foi de uma portaria que tinha saído em 2022. Essa portaria, né, ela foi retificada, porque era pra 2022, em 2024 eles retificaram, na verdade, não retificaram, né? Eles revogaram essa portaria e editaram outra. Então, todas as notícias que vocês vão ver aí nos cursinhos é de que esse concurso vai ter 500 vagas. E é isso que eles estão trabalhando. Primeiro era mais de mil. Agora é mais de 500. E olha as notícias que estão sendo postadas aí pelos cursinhos. Aqui eu tirei dois cursinhos. A publicação digital do concurso do TSE é unificado, sem dúvidas. É uma das grandes expectativas do ano de 2023. Por se tratar de uma oportunidade de conquistar uma das mais de 500 vagas previstas, né, na LOA 2023 para a Justiça Eleitoral e ingressar como servidor, blá, 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 blá. LOA e nada é a mesma coisa. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. Não é porque saiu na LOA é que vai ter. Não. Nunca é. Na verdade, nunca é. Nunca é. E aí, outra notícia. O concurso unificado do TSE para TRE edital publicado pelo TSE em agosto próximo. Essa notícia foi publicada em abril. Nós já estamos em agosto, não saiu nada. Está entre os mais esperados de 2023. A expectativa é de que as provas sejam aplicadas em setembro e as nomeações já aconteçam ainda neste ano de 2023. Mentira. Qualquer concurso que acontece no segundo semestre, não há como convocações acontecerem no segundo semestre, no mesmo semestre. Gente, é impossível. Tem a prova objetiva e a prova discursiva. Aí vem correção, que aí sai uns 30, 60 dias. Aí vem recurso para a prova objetiva. Recurso para a prova discursiva. Tem todos os trâmites. Só nisso aqui já vai mais uns 3, 4 meses. Não dá tempo desse concurso. Nenhum concurso consegue fazer isso dentro de um semestre. Não é possível fazer isso. Agora, o melhor. O melhor. O cursinho publicou esse aqui. Uma das perguntas frequentes entre os concurseiros é quantas vagas trará o edital. Para responder essa pergunta, vamos detalhar pontos importantes do certâneo como efeito e treinando o quantitativo de vagas. Essa pergunta poderá ser respondida com exatidão após a publicação do edital. Todavia, já podemos imaginar um quantitativo de vagas bem elevado por conta do déficit pessoal indicado pelos tribunais. Mentira. Não vai ser. Pega os últimos editais. Pega. Veja o quantitativo de vagas. Na própria portaria que eu vou colocar aqui, o que os cursinhos estão divulgando para você em termos desse quantitativo de vagas. Só que eles estão editando a portaria de 2022. Uma tabela grande assim, mas vou tentar passar aqui na tela, deixar aqui do lado, para você ver esse quantitativo aqui que tinha 538. Só que isso já foi revogado. Bom que ninguém falou disso aí. E agora, tem um outro quantitativo que foi na portaria 244 de 31 de março de 2023, onde tem autorizações para provimento. E aí, aqui está o ponto principal que eu quero trabalhar nesse vídeo com você, que são dois. Primeiro, sobre as vagas. Nós temos aqui, ó, quantitativo de vagas. Vamos pegar o TSE. Só um exemplo aqui para ficar claro para você. Vagas para analista. Quatro. Quatro vagas para analista. Só que analista envolve analista administrativo, analista área do direito, analista, todas as outras especialidades. Tem psicólogo, tem engenheiro, TI. Tem milhares, né? Milhares, mas tem um monte de analistas. Só quatro vagas. Quatro vagas. E aí, técnico, oito. Que também tem uma porrada de cargos de técnico. Só no TSE, doze vagas. Autorizadas. Que poderão vir. Se você pegar a maioria dos outros, vai ser uma vaga para analista. Algumas vaguinhas. Tem, sei lá, eu vi um exemplo aqui do TRE Ceará. Uma vaga para analista. Essa vaga, sei lá, é de TI. Ah, o restante vai ser tudo cadastro reserva, obviamente. Então, a questão do Enem, que eu sempre falo com vocês, fazer o concurso, não é nem cadastro reserva. Se você está preparado, você faz. Mas o que eu estou querendo trabalhar com você aqui é que só nessa portaria que o edital, que o edital, só nessa portaria que o TSE publicou, dá um total de 495 vagas. Então, esses 495 é o limite. Como é que os cursinhos estão divulgando que vão ser mais de 500 vagas? Me explica. Eles não tiveram acesso a essa portaria? Será? Eu falo cursinhos, mas é como um todo. Eu estou generalizando aqui porque é cursinhos, coach, esse bando de guru que tem por aí. Então, essas vagas vão ser distribuídas. E segundo, quando teve a publicação da informação, dessa informação que foi sem fonte nenhuma, que inclusive, a informação que o próprio TSE desmentiu. Ele falou, olha, não tem nada a ver. Pode até ter sido uma fonte lá de dentro, mas isso é notícia de Araque. Fake news. Porque, olha, TSE, a informação não procede. O setor responsável informou que não há no momento quaisquer novidades sobre a realização do concurso. Reiteramos que as atualizações sobre o certame virão com a publicação da respectiva resolução que trata do tema, que será amplamente divulgada nos canais de comunicação. Pronto. Esse mês parece que vai ter ali no meio de agosto um encontro nacional da justiça eleitoral. Obviamente, eles vão discutir esse concurso, se vai ser unificado ou não, se vale a pena. Mas, eu já quero aproveitar isso também. Eu falei, a notícia importantíssima além das vagas para você, que você está estudando errado, você fica todo momento pensando em TSE, é que você está torcendo para que esse concurso seja unificado. E o pior cenário possível para você que está estudando é que esse concurso seja unificado. Como assim, Alessandro? Gente, para de pensar na quantidade de vagas, 500 vagas, mesmo que fosse 5 mil vagas. Se esse concurso for unificado, vai ter uma chance só. Você só vai ter uma chance. Quando você for fazer a sua inscrição, você vai ter que escolher o seguinte. Ah, eu vou me inscrever para o TRE Tocantins. Você vai ter que escolher qual TRE ou TSE que você vai fazer. E é claro, obviamente, o cargo. Então, você vai ter uma única chance. Se esse concurso não for unificado, você vai ter o TSE mais os outros 25. Se você puder fazer provas no Brasil inteiro, você vai ter 26 opções. Mais os outros 2 TREs que devem lançar concurso. Então, por que você está torcendo para esse concurso ser unificado? Pelo amor de Deus, me explica. Deixa aqui nos comentários, deixa eu entender o que está passando. Que lavagem cerebral reza que estão fazendo com você. E a minha missão aqui é acabar com isso. E outra, lembre-se. Alessandro, então, eu não devo fazer esse concurso? Não. Tem dois vídeos que eu fiz aqui no canal. Assista. Te ensinando a montar um planejamento real para esse concurso. Tanto para técnico quanto para analista. Assista esse vídeo. A gente vai colocar aqui nos cards. E aí, você vai seguir a tua preparação. Só que lá, uma das coisas que eu explico para você é que você não pensa em um concurso. Estudante que não passa em nada, pensa em um concurso. Qual o seu foco? O meu foco é Justiça Eleitoral. E o foco é o TSE. Você está estudando errado e você não vai passar em nada. Você não foca em um concurso, você foca em uma área. Área. Ah, eu, poxa, eu estou estudando aqui, meu foco é a área policial. Poxa, eu estou torcendo para que esse concurso não seja unificado. Porque vários TRS mais o TSE deve ter vaga para o policial, né, judicial. E eu vou ter várias oportunidades para fazer. Alessandro, mas eu não posso viajar o Brasil inteiro. Mesmo assim, você às vezes não pode viajar o Brasil inteiro, mas você pode fazer nos estados que são vizinhos ao seu. Pronto. Está vendo? Está vendo? Coloca aqui nos comentários se esse vídeo trouxe uma luz para você. E não deixe de assistir os dois vídeos que eu já fiz com planejamento pronto, real, para você realmente conseguir chegar nesse concurso bem preparado. Coloca aqui nos comentários. Porque tem que ser, você tem que sair dessa bolha que te enfiam vendendo material, vendendo mentoria, vendendo blá 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 blá. Mais uma vez, o problema não é vender, o problema é forçar você, né, que você não é forçado nada, óbvio, com base em notícias falsas. E um monte de invenção. E aí você fica aí desesperado. E principalmente estudando errado. Você está torcendo para ter um concurso da justiça eleitoral, sendo que essa é a pior, o pior cenário para você. É a pior estratégia. Você não tem que pensar, você tem que torcer para que não haja realmente um concurso da justiça eleitoral. Então para de estudar errado, junte-se aos bons, junte-se ao time de alto desempenho, porque assim você vai estudar da forma correta e assim você realmente vai conquistar uma dessas vagas. Beleza? Então agora é o momento importante você curtir esse vídeo, compartilhar com essa galera que está estudando errado e se inscrever no canal. Porque juntos, eu estou nessa batalha sempre junto com você, eu não estou aqui fora do jogo, dizendo o que você deve ou não fazer. Não, tudo que eu te falo aqui é o que eu realmente aplico e aplico com os meus alunos e aplico com você. Não é à toa que quem segue o método tem resultado. Hashtag segue o método que você vai ser aprovado, porque essa é a minha missão aqui. Vamos juntos e até o próximo. tchau, tchau. Tchau, tchau.